Isso aqui não é ideia, acho que não é possível pegar essa Glock que a gente tá querendo com esse valor aqui, mano. Glock. 330. 330 dólares. 10. A gente vai conseguir pegar essa Glock com 10 dólares, eu confio. 10 dólares, eu não vou aumentar o tiro. Vão ser 30 tentativas de 10 dólares. Tá bom. Vamos, porra! Ihuu! CSGO.net com um sorte 40% de bônus no seu depósito. Já vamos pegá-la. O pior que eu queria é essa Glock. Espera ela que ela vem, Salão. Demorou, vou esperar ela que ela vem. Vamos fazer uma brincadeirinha naquela caixa muito louca, velho. Foda-se. Só que ela é doideira, velho. Acabou de dar bom, velho. É, acabou de dar bom. Qual que era a chance de dar bom de novo? Acabou de dar bom, pô. Ah! Tem uma Glock igual a que você quer, só que ela tá 200 dólares. Mas aquela não deve ser tão da hora, né, velho? Tipo, essa daqui deve ser muito mais da hora que essa daqui de 200, pô. Pô, já que não tem ela, de qualquer jeito não tem ela. Vamos vender essa daqui e tentar buscar a de 200, então? Só pra gente ver, a gente vê ela no CS2 e se, tipo, tiver da hora, né, pega naquele jeitão. 3%. Temos 35 tiros pra pegar essa Glock de 200 pra ficar legal. Ai! Vamos, clã, vamos, clã. Vamos querer... Eita lá! Uhul! Tá bom, a gente gastou pouco. Gastamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 60... 90. 90. 90 pra virar 200, tá coisa linda. Já chegou. Ela veio testada em campo. Vamos abrir o CS2 aqui, velho. Será que fica top? Eu não tenho certeza. O de 0,16, velho. Nossa, bolso. 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 Nossa! Que Glock insana, velho. Que Glock insana, mano. Colocar ela com a luvinha azul aqui só pra nós ver o negocinho. Ó, a Dopplerzinha que nós pegamos ontem. Tá. Dá aquela puxadola. Caramba, Clay. Esse adesivo da Cloud9 tem seu valor, hein? Quando bate a luz. Oh, maravilhosa. Por isso que essa Glock valorizou tanto no CS2, mano. Por isso que essa Glock valorizou tanto no CS2. Olha como que ela tá perfeita, velho. Ficou aqui no palácio só pra ver a... A questão da luzinha batendo aqui. Olha só quando vem uma luz um pouco escura, ó. Quando vem uma luz amarela nela, ela fica verde, mano. Ela fica verde. Que da hora. Aí quando ela vem no sol mesmo, ela fica azulzona. Muito louca. CSGO.net, cupom sorte. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplerz para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom sorte e preencher o formulário. O link tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Ó, Clã, vamos dar uma olhada nessa mesma Glock no CSGO. Pô, ela já era uma Glock muito bonita, né, Clã? Ela já era uma Glock muito bonita. Mas vamos fazer a comparação. Editor, tenta fazer essa parada pra nós. Divide a tela. Ela no CSGO. Pô, a diferença é grotesca, né, velho? Tipo, ela já era... Ela já é... Ela é bonita no CSGO. Ela é bonita, ligado? Não dá pra falar que ela é uma skin feia. Porém, no CS2 ela tá um bagulho surreal. Tanto é que essa Glock teve uma valorização absurda depois que a galera viu como ela tava no CS2. Ela tá mil reais, ok? Ela tá mil reais. Só que ela custava antes duzentos reais, cento e oitenta reais. Aí lançou o CS2, teve um pico pra seiscentos reais. Deu uma caída pra quatrocentos reais. Aí subiu de novo pra mil reais. Caiu pra seiscentos e poucos reais. E agora mais um pico pra mil cento e tanto. E picou. Pelo visto, teve uma... Deu uma mantida nesse valor, velho. Então, ela é uma skin tendência do CS2, né? E a gente conseguiu uma Field Tested com Float 016. Se a gente comparar com outras skins Field Tested, ó... Ah, 017. Essa daqui até que tá com Float bom. 019. Mas tá vendo que a 019 já vem aqui com um desgastezinho aqui? Eu quero tentar pegar uma com um Float um pouco maior pra ver se, ó... 019 também. 018. Pelo visto, essa skin aqui não dropou com Floats maiores, ó. Eu achei que era algo diferente, mas não. Pelo visto, é comum. 017. É, essa skin aqui, pelo visto, dropou só com Floats bons. Inclusive, tem uma tendência de valorização aqui que a gente pode ver na SG Escavadeira e na Beretas Duplas do Elista. Porque agora não é só a M4A1 pra fazer o contrato. Agora o contrato vira essa Glock aqui também. Então valorizou a Glock. Valorizou a M4A1. As duas valorizaram muito. Ou seja, os itens de contrato também valorizam junto. Então se a gente for ver aqui a SG Escavadeira, que nem bonita deve ser. Deixa eu... Posso estar falando besteira, mas nem bonita deve ser, ó. SG Escavadeira. Olha só. É uma amarela que... É bonitinha até. Bonitinha até. Dá pra falar que é bonitinha. Mas olha só. Cento e poucos reais, duzentos, trezentos. Lançou o CS2. E viram que as skins do contrato dela ficaram insanas? Ela deu um pico pra 700 conto, véi. Então, tipo, são mudanças que acontecem no CS. Essa migração do CSGO pro CS2. CS2. As skins que ficaram bonitas não valoriza só elas. Mas valoriza também os itens da coleção. Porque faz o contrato pra ganhar elas. Tá ligado? Então é um bagulho muito surreal, véi. E essa Glock que a gente pegou aqui hoje no CSGO.net. Usando, é claro, o cupom SORTE. Vale a bagatela de mil reais. Sendo que se eu tivesse comprado essa mesma Glock alguns meses atrás, eu teria pago cento e poucos reais. Se eu tivesse comprado ano passado, eu teria pago cinquenta reais. Trinta reais, tá ligado? Uma skin de 2020, 2019, que era cinquenta conto, agora tá valendo mil reais, véi. Sem o CS2, ela já tinha valorizado muito. Sem o CS2. Agora, com o CS2, esqueça tudo. Mano, deixa eu ver também a M4A1 minha. Quanto que ela tá valendo? Que é da mesma coleção que ela, então faz sentido a gente dar uma conferidinha, né? Só pra fazer uma comparação. A minha M4A1S, arma esportiva, que eu colei quatro adesivos iBuyPower nela. Eu fiz esse craft. Tá valendo cinco mil e setecentos reais, mano. Cinco mil e setecentos reais. Na época que eu peguei ela, eu peguei aqui, ó, na casa dos dois e quinhentos, dois e seiscentos. Ela era dois e oitocentos e agora tá valendo cinco e setecentos. Com tendência de valorização, porque ela bateu um pico aqui de oito mil. Talvez tenha sido uma skin com adesivos raros que bateu esse pico. Existe esse mundo. Deixa eu ver uma outra parada. Mais uma parada pra complementar. Quanto tá valendo cada adesivo desse que eu colei nela? Que na época eu não paguei caro, não. Acho que eu paguei cento e cinquenta reais em cada. Não foi cento e cinquenta que eu paguei, não. Foi na casa dos duzentos, trezentos. Acho que foi trezentos e pouco. Eu gastei mil reais pra fazer o craft, mais ou menos. Eu gastei mais ou menos mil reais pra fazer o craft. Mil e duzentos. Agora, cada adesivo desse que tá colado nela vale mil. Cada adesivo desse. Então, tipo, se eu gastei mil e duzentos pra craftar ela... Agora, se eu fosse fazer esse mesmo craft hoje, eu gastaria quatro mil reais. No mesmo craft. Gastei mil e duzentos. Agora, obviamente que isso não valoriza a skin em mil reais. Em cinco, quatro mil reais. Valoriza proporcional. Deve ter valorizado aqui. Que por fazer um conjunto legal aqui, talvez essa skin aqui valorize até uns quarenta por cento, trinta por cento do adesivo no total. Então, se ele vale aqui quatro mil, vamos colocar uns mil e quinhentos a dois mil reais de valorização no máximo. Em todos os adesivos, tá ligado? Uns mil e quinhentos reais de overpay deve ter essa skin aqui minha. Mas que já tá legal. Já pagou o craft que eu fiz. Então, eu não rasguei o dinheiro do craft que eu fiz. Já pagou o craftzinho. Fora que esse adesivo vai continuar valorizando conforme o tempo. Então, daqui um, dois, três, quatro, cinco anos, pode ser que ele chegue a valores astronômicos. Por quê? Porque não é um adesivo que dropa mais. É um ponto muito forte. Conforme a galera vai colando, vai diminuindo a quantidade que existe. Na hora que não existir mais. Tipo, na hora que, obviamente, nunca vai acontecer isso de não existir mais. Sempre vai ter a galera que guarda o adesivo. Mas na hora que tiver uma escassez absurda, vai valer muita grana. Vai valer muita grana. Porque é aquele negócio. Vai aplicando, não tem de onde tirar. Então, é isso, velho. Deu muito bom. Ganhamos uma glockzinha aqui, super interessante. E, ao meu ver, pode sim chegar a ser uma das glocks mais caras do jogo. Já é uma das mais caras. R$1.000 já é uma glock cara, bem cara. Mas eu acho que tem uma tendência de valorização boa dela. 10 glocks Minimal Air. 18 glocks nova de fábrica. 7 glocks testado em campo. Isso é o que tem pra comprar agora no mercado. Mais uma tendência de valorização. Uma skin que existe poucas à venda atualmente. Tá ligado? Então, tipo, se alguém chegar pra comprar uma Minimal Air aqui, comprar essa daqui de mil e pouco, comprar essa daqui de mil e pouco, já vai essa daqui. Comprar essa daqui de R$1.160, já vai pra essa daqui. Comprar essa daqui de R$1.200, já vai pra essa daqui. Daqui a pouco, se comprar tudo, daqui a pouco já tá R$1.500, R$1.600, R$1.800 e a galera vai vendo que tá vendendo, vai só aumentando. E aí, acabou. E olha só essa daqui que tá à venda. Esse adesivo é caro, não é não? Esse adesivo é caro, mano. Ah, não, o purpurinado é barato. O purpurinado é baratinho. O caro é holográfico. Caralho, velho. Quem comprou esse adesivo por R$30, R$50 conto aqui, estourou no norte, né, velho? Quem comprou, estourou no norte. Legal. Quem comprou, quem ganhou e guardou, estourou. Tá maluco? Então, guys, é isso. Bloquezinha. E no CSGO ninguém botava fé? No CS2, né? Ela surpreendeu. Surpreendente a evolução dessa Glock do CSGO pro CS2. Ganhamos essa Glock insanamente linda no CSGonet. Bom sorte, é claro. 40% de bônus no seu depósito.